casquinha um real casquinha bacana da fruta mesmo entendeu a gente tá com manga abacaxi banana limão e uva promoção sai bastante uma casquinha manga tenho certeza que você vai gostar porque você já tinha pego promoção assim um real casquinha de fruta não é a pura casca é a casca pura da manga amigão manguinha pra você aí brigadão a casquinha é outra maluco oi eu vou comer isso aqui se você não quiser comer a casa jogar fora come só aqui ó vamo rir vamo rir nesse domingo oi ignorantão ó amigão vem cá ó de leite condensado palito você não quer aproveitar uma promoção que a gente tem na casa hoje aqui ó dá uma olhadinha casquinha um real limão 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 tá você quer que embrulha vai chupar agora vai levar mas quer que embrulha então né oi oi casquinha se eu tirar isso aqui daqui fica só o biju se eu colocar é casquinha é casquinha de limão não é o que você pediu que eu tô a põe aqui filha que que foi que que foi que ele pra você chupar doida olha agora olha agora oi tudo bem bom dia tudo jóia pode tirar querida tudo jóia pode tirar pode pegar pegar a pazinha não quer aproveitar uma promoçãozinha nossa ó promoção casquinha um real eu tenho cinco sabores eu tenho abacaxi tem limão manga banana e um rio vou fazer pra você te faço troco tá só um minutinho tá pode aguardar por gentileza ó a que delícia a moça prontinho abacaxi delícia essa é a casquinha da promoção casquinha abacaxi não foi em casa aqui é uma falta de respeito falta de respeito é você pegar um sorvete testa ou qual que é isso falta de respeito é você comer uma bola de sorvete e levar para sua mãe casa